Fala aí ô matador de porco Matador de porco Pipoca na pontaria Olha lá o tamanho do cachaça deitado Olha o tamanho do porcão Esse é graudão Duzentos quilos por ai Olha o dento do bicho Segunda parte da caçadinha É biboca O bicho 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 O meu cachorrinho foi pela cana e ele desceu. Escutando os mestres do tiro aqui, ele está dialogando aqui, onde é que o porco correu? Aí ele voltou e estava aqui, pegou e ia pegando e voltando. Os bichos estão dialogando aí, onde é que o porco foi? O bicho está fazendo o trajeto do bicho. O cachorrinho está lá, ele voltou e depois não vai de novo. Já sangra o bicho e o capo. Ele está fazendo a montagem do crime, de volta. Meu Deus do céu, a perícia agora. Olha lá a perícia. Filma a perícia. Você achou a faca, cara? Olha, o cachorrinho de novo lá. Aí está o cara gorda furando o gogó do porco para sair o sangue. Não falei para vocês que o canivete dele ia fazer mais sucesso? Olha lá, eu avisei lá no começo do vídeo, está vendo? O canivete dele foi mais importante que a facuna dos caras. Olha o tamanzinho. O cachorrinho não correu não. A hora que eu falei que ele estava subindo para onde? Ah, sei lá. Não sei lá. Ele está indo para não arrastar isso aqui agora, hein, cara. Fica com as costas aí, cara. Olha lá, o tratozão chegou aí. Agora é o Jundir, o Jundir, vai. Oi, Jundir. Eu vou pegar na cabeça dele. E na orelha. Olha o tamanho do bezerrinho, ó. Olha o bezerrinho. O bezerrinho é graúdo, ó. Rapaz do céu. Pipoca e o cachorrinho do mar na cabeceira hoje, hein. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Esse calanguinho aí é graúdo, hein. É. Meu cachorrinho não vai aparecer assim, né. O cara tem que gostar da coia para fazer isso aqui, rapaz. Porque olha o mato. Arrastar porco dentro de um mato desse. Mais de 500 metros para chegar no carreador. O cara tem que gostar de javali, hein. É, mas aí tem que passar ali, ó. Mas depois pula outro.